Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Nanatsu no Taizai E é claro que nós vamos falar sobre o Tristan, o filho do Meliodas E as possíveis habilidades que ele pode estar herdando do seu pai Vocês já imaginaram o Tristan com o mod Assault? Já imaginaram o Tristan usando o Full Counter? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo E é claro que nós também vamos falar sobre o poder da luz, até porque né, Tristan não veio ao mundo sozinho Então vocês já viram que é um vídeo extremamente épico e eu conto com o seu like E lembrando, se você for novo, não se esqueça de inscrever no canal, caiu de paraquedas Clica aí no botãozinho vermelhinho pra você não perder nenhum vídeo Então galera, dado todo o recado, vamos sem mais elogas direto ao vídeo Então galera, o filho do Meliodas já apareceu no mangá e ele tem 10 anos E nós vimos a comemoração de seu aniversário Mas agora nós vamos falar sobre algumas características que ele pode ter herdado do seu pai Então pra gente começar esse vídeo bem, vamos começar a falar sobre a força e resistência de Meliodas Que fazem de Meliodas ser um personagem muito completo Pois além das suas técnicas, ele possui grande resistência e muita velocidade A velocidade de Meliodas em alguns momentos da batalha fazem ele ultrapassar a velocidade da luz Aonde o adversário fica perdido sem saber para onde o Meliodas foi e como ele saiu dali tão rápido Eu estou com o mesmo poder que você Agora vamos falar um pouquinho sobre a força de Meliodas Todo mundo sabe que ele é bastante forte, diga-se de passagem Então essas características como resistência, força e velocidade É claro que Tristan vai herdar Pois são habilidades muito características de Meliodas E além disso, faz parte do clã dos demônios Diferente de outros clãs Exemplo, o clã das fadas Eles possuem bastante magia Mas não tem força física Então voltando a falar do Tristan É bem possível que sim Ele vai herdar essa força e resistência e velocidade de Meliodas Então essas características a gente vai poder estar vendo no novo mangá de Nanatsu no Taizai Agora vamos falar sobre a nova arma de Tristan Pois o tesouro sagrado de Meliodas, o Lost Vene Foi dada pelo Rei Barta Há 10 anos depois que você vendeu para um penhor em Camelot Eu comprei E quem viu os últimos capítulos do mangá Sabe que o Rei Barta estava mimando demais o Tristan Dando diversos brinquedos Dando de tudo para ele Então no capítulo 46 do mangá A gente descobriu que Tristan quer ser um dos 7 pecados capitais Será que o Rei Barta pode estar dando um novo tesouro sagrado para o filho de Meliodas Assim como uma Lost Vene Graças a esse tesouro sagrado Meliodas consegue utilizar os clones E esses clones acabam dividindo o poder de Meliodas Ou seja, se Meliodas tiver 100 mil de poder E ele acabou criando 5 clones ao total Esse poder vai acabar sendo dividido igualmente Cada um vai ter 25 mil de nível de poder Então se o Rei Barta presentear o Tristan com tesouro sagrado A gente pode estar falando que vai ter uma nova funcionalidade Diferente dos clones de Meliodas Até porque eles não vão fazer tudo idêntico Então o tesouro sagrado de Tristan pode ter uma nova funcionalidade Agora vamos falar de outras habilidades de Meliodas Que Tristan pode estar herdando Como o Foucalter Sem dúvidas nenhum O Foucalter é a habilidade mais famosa de Meliodas Com essa habilidade O Meliodas consegue devolver o ataque do inimigo em dobro Mas lembrando Isso só vale para ataques mágicos Já o Foucalter do Estarosa Ele conseguia devolver ataques físicos Então se no próprio anime mangá Já nos apresentou Foucalters Com diferentes funcionalidades Talvez a do Tristan não seja a mesma do Meliodas Um Foucalter que repele poderes mágicos Reação global Agora vamos falar sobre um outro Coulter Mais o Revenge Coulter Lembra que nós falamos bastante sobre a resistência de Meliodas? Então ele usa essa resistência ao seu favor O Revenge Coulter faz o Meliodas absorver os ataques mágicos de todos que estão em sua volta E acaba devolvendo em um só ataque Extremamente poderoso Onde o adversário tem poucas chances de sobreviver Então o Revenge Coulter é uma das técnicas mais poderosas e mais arriscadas de Meliodas Pois mesmo ele tendo essa resistência Ela é muito perigosa E ele mesmo diz que isso pode arriscar a sua vida Então pode ser mais uma das habilidades que o Tristan pode estar herdando de Meliodas Ainda a gente falando sobre Coulter Vamos sobre o Coulter Fanish Esse Coulter é literalmente o Coulter do Coulter Pois o Meliodas consegue cancelar o ataque mágico de seus adversários Então se alguém soltar um ataque extremamente poderoso Ele pode estar usando literalmente o seu cancelador de ataques mágicos Então é uma outra técnica muito poderosa Eu tenho que proteger tudo Hã? Onde é que foi parar a bola de fogo? Ela desapareceu Absorção plena A técnica que dispersa qualquer ofensiva mágica direcionada a você Além do Meliodas ter tudo isso Ele ainda tem o seu mod Assault Aonde acaba aumentando o seu poder em muitas vezes E com o seu mod Assault ele consegue usar o poder total das chamas do Purgatório Então é uma técnica que aumenta muito o poder de Meliodas E além disso nós vimos que a chama do Purgatório é extremamente poderosa O Ban até hoje tem uma cicatriz para contar história Então sem dúvidas o Tristan pode estar usando o seu mod Assault Essa é uma das características que o Nakaba Suzuki vai deixar o Tristan com o mod Assault Disso eu tenho certeza Mas além disso o Meliodas possui uma regeneração extremamente avançada Onde ele consegue pegar Opa o meu braço saiu Calma aí Eu coloco de novo E acaba se sanando quase instantaneamente Então além do Meliodas ter um fator de resistência Ele ainda tem uma regeneração extremamente avançada Vamos Capitão Por isso eu não quero que sofra Então se a gente colocar só a metade que o Meliodas é em cima de Tristan Ele vai ser um personagem muito poderoso Mas além disso ele é filho da Elizabeth Do clã das deusas que possui a luz capaz de repelir as trevas O arco da Elizabeth é uma técnica extremamente poderosa Com essa técnica ela consegue sarar os ferimentos de seus aliados Até mesmo dos seus inimigos E além disso consegue usar como força bruta para deutar as trevas Então a Elizabeth usa o arco como conjunto de diversos poderes Agora fica a questão Será que o Tristan vai conseguir manipular as trevas e a luz? Será que ele vai conseguir fazer isso tudo? Como eu já comentei em alguns vídeos Caso ele consiga herdar tantos poderes de Meliodas e Elizabeth Ele vai ser aquele personagem que pode ter grandes dificuldades em dominar o seu poder Pois se o Meliodas só com as suas trevas tinha dificuldades Imagine o Tristan Que é um menino de 10 anos Que vai ter essas características do clã dos demônios Junto com o clã das deusas Então a gente pode ter um personagem bastante explorado E com dificuldades em aprender os seus poderes Mas é claro que isso é só uma hipótese Pois nós vemos em diversos animes Que os híbridos sempre são os mais poderosos Consegue fazer as coisas com mais facilidade Então o caso a gente veja o Tristan Dominando o modo de assalto assim do nada Coisa que o Meliodas não conseguiu fazer por muito tempo Não se espantem Porque em diversas histórias A gente vê que os híbridos sempre são mais poderosos E graças a isso eles conseguem fazer coisa que os seus pais demoraram muito e muito tempo para conseguir Então eu quero que vocês comentem aí e deixem a sua opinião Qual seria a característica que o Tristan pode estar tendo? Você pensou em alguma nova que pode ali a juntar um mais um Vai dar um dois bem bolado? Então comente aí Quem sabe eu trago um vídeo com possíveis novas habilidades comentada por vocês Então se você caiu de paraquedas aqui no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos, até o próximo vídeo Fui!